Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui como restaurar o Reaper para a versão dele de quando você baixou. Você instalou ele e foi aplicando algumas coisas nele aí e agora está meio confuso para você e você gostaria de restaurar e trazendo assim as configurações padrão do Reaper. Como você pode observar aqui, o meu está em português. Eu fiz um vídeo como traduzir ele para o português, se você quiser ver o vídeo vai ficar na descrição. E também tem um vídeo como baixar e instalar ele no computador, o Reaper. O Reaper vai ficar também na descrição, tá bom? Então eu vou fechar ele aqui e vou restaurar para o padrão. Clico aqui e no meu caso eu utilizo aqui o Windows 11, mas você vai buscar aí no seu Windows 10. Você vai na opção iniciar do Windows ou clica a tecla Windows do seu teclado que vai abrir a sua opção. O meu é de 64, você vai buscar aí o seu pelo de 32. Aqui está o Reaper 64, reset configuração e trazê-lo aí para o padrão, né? Então você vai clicar nesta opção. Observe como está aparecendo aí na tela para você. Você dê um clique. Aparece essa tela aqui de default. Eu clico aqui em sim. E observe que eu tenho ele aqui em inglês e tenho aqui em português. Eu fiz a tradução. Se eu quiser manter isso aqui, eu clico aqui em carregar sempre. Ele vai manter aqui em português. Como também carregar uma vez. Se eu deixar em português, ele vai carregar uma vez em português. Se eu quero que ele fique em inglês novamente, eu clico aqui em inglês e coloco aqui que seria que é sempre. Carregar sempre em inglês ou apenas uma vez. Vou clicar aqui em sempre. Vamos aguardar aí. Fez tudo aqui. Ele informa que as configurações do microfone ainda não foram adicionadas. Porque a gente restaurou tudo, né? Se você já quiser fazer isso, você clica em sim. E aí você vai aparecer a opção aqui de você adicionar o seu microfone. No vídeo que eu mostro como baixar, instalar ele e reconhecer o microfone. Então, eu mostro como usar tudo isso aqui, tá? Então, vou cancelar isso aqui por enquanto. Vou fechar aqui. Pronto. E aqui você pode observar, deixa eu abrir um pouco mais, que ele está agora em inglês. Beleza? E se você usa uma licença que você comprou para poder usar aqui o Ripper, provavelmente quando você for fazer esse reset, ele vai lhe informar que você usa a licença ali, né? Deixa eu fechar aqui. No meu caso, eu uso ele gratuito. E funciona super bem, tá, galera? Se eu quiser novamente ir para inglês, eu venho novamente naquela mesma opção. Ripper 64. Se eu for 32, vai aparecer 32. A opção de reset aqui, configuração e tudo mais. Então, eu clico nele aqui. Clico em sim. E daqui português novamente. Basta eu clicar e selecionar português. Ah, eu quero em português. Venho carregar sempre. Ou apenas uma vez, né? Que é a outra opção que fica do lado. Não vou configurar o microfone aqui. Enquanto ele vai abrindo aí, eu vou abrir aqui um pouco mais ele aqui. Pronto, já terminou. Abri a tela aqui e você pode observar que ele está agora em português, tá bom? Então, com isso, você vai corrigir qualquer erro que você tenha cometido aqui no Ripper. Ou a tela, depois de tanta configuração que você fez, está meio confuso. O resto é tudo para o padrão. E aí, é só começar você a adicionar seu microfone e tudo mais que você precisa aí. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.